Esquece o clorofilabói, cara. Esquece o clorofilabói. Um abraço assim, é? Um abraço, um abraço no peito. Alô! Doutora Clara! Ah, meu Deus, logo agora que tava ficando bom, você desmaia. Acorda aí, Clara. Acorda aí, vamos botar uma pressão, hein? Saco! Essa noite tá perdida. Ou será que não? Só nós dois, aqui sozinhos, sem ninguém pra atrapalhar, nem clorofilabói, nada. Quero ver o que você vai dizer quando acordar amanhã e me ver do seu lado. Vai, vai, vai. Amanhã de manhã Vou pedir um café pra nós dois. Pra você também. Boa noite. Não, isso eu fui botar a dona Lolo pra dormir. Só que aí ficou doida, começou a gritar, rasgou a roupa e disse que eu estupei ela. Estuprou, ignorante! Sepa, eu não sou ignorante, não. Eu não estupei ninguém. Ela que mentiu, aquela diabo que tem cara de viz Maria, ela me meteu numa enrascada dos diabos. Ó, eu juro, não dei nem uma bitoquinha nela. Duvido. Duvido que você não tenha coberto lá por tranquinha. Mas é bem feito, é bem feito. Tá se achando garanhão, ó, tá aí, ó. Eu juro, Amelinha, pelo amor de Deus, eu juro que eu sou inocente. Eu não deitei com aquela menina, não. Ela queima dor, não pode ver homem que ela levanta a saia. Mas eu juro pra você, Amelinha, eu, eu sou inocente. Então cê é burro mesmo. Merece o cabresto que vão te colocar. Se prepare, hein? Cê vai ser o maior corno dessa cidade. Amelinha, cê tá querendo dizer o que com isso? Que cê não vai aceitar minha proposta de fugir mais eu? É bom ser estudado, né? Entende as coisas com facilidade, né? É, Nélio. Amelinha não quis montar no cavalinho branco e fugir a galope contigo, não é? Me deu foi uma patada. Ainda disse que ia virar boi manso. Sabia. Ô, obrigado, hein, Matheus. Que que é isso? Ô, se eu sei que é meu amigo, tá dizendo que eu vou ser corno? Ô, Nélio, deixa de ser burro. Quer dizer que eu sabia que a Amelinha não ia fugir com você. Ela não quer nada contigo? Não. Ah, mas é que eu achei que na hora H, sabe, ela ia sentir minha falta assim. Ela nem ligou. É, Pião. Tu vai ter que casar? Tô ferrado. É muito ferrado, tô ferrado. Ferrado nas quatro patas, né? É, Pião. Meu Deus do céu, a maldita noite. Ai, maldita tequila. O que é isso? Bom dia. Foi bom pra você, meu amor? Pedro? Pedro, o que você tá fazendo aqui? A mesma coisa que você. Acordando. Sim, mas... Como é que você veio parar aqui no meu quarto? Aqui na minha cama? Como é que... Claro. Cara, vai me dizer que você não lembra o que aconteceu ontem à noite. Não, a gente... A gente tava naquela boate horrorosa, eu comecei a beber e depois... Você se jogou nos meus braços e me arrastou pro seu quarto. Simples assim. O clássico final feliz. Não, eu me recuso, eu me recuso a acreditar. Não, eu e você... Você não pôde a minha roupa e não resistiu ao charme da minha cueca de ursinho. Eu não posso ter dormido com um homem que usa cuecas de ursinho. Eu não posso, meu Deus do céu. Como é que eu vou me olhar no espelho daqui pra frente? O que é isso, Clara? Mas você gostou tanto. Você... Clara, as coisas que você me disse, as coisas que você fez, olha, me surpreendeu, hein? Você tá mentindo, Pedro. Você tá mentindo. Não, mentiras eu falei no teu ouvido durante toda a noite. Mas pra um bom sexo, mentirinhas fazem parte. Você se aproveitou de mim enquanto eu tava bêbada? Quantos aninhos a doutora tem? Vai me denunciar pro juizado da criança e do adolescente, vai? Você é um porco imundo, nojento, estúpido. Só mesmo um homem baixo como você pra se aproveitar de uma mulher bêbada no meu estado etílico de ontem à noite. Você é um canalha, eu devia te estrangular, seu canalha. É um canalha, não sei. É assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Opa, salvo pelo gongo. Esse quarto é meu que atende o telefone aqui, sou eu. Alô. Me dá esse telefone. Pedro, você quer me dar o telefone? Quem quer falar? Pedro. Edu, você quer me dar esse telefone? Olha, a Clara não vai poder falar agora, não. Ela tá cansada, sabe? A noite foi longa. Alô. Oi, Edu. Eu posso saber o que esse motoboy tá fazendo aí? Vocês viajaram juntos? Como assim, mais ou menos? Só falta você me dizer que vocês estão dividindo o mesmo quarto pra economizar na diária, não é? Não, eu não tô dividindo o quarto com ninguém. Edu, pelo amor de Deus, deixa eu falar. Olha, Edu, eu não queria vir, mas ela me arrastou pra cá. É praticamente um sequestro, mas não se preocupa não, tá? Ela tá me tratando muito bem. Para, para, sai, sai, sai. Não, 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 Clara, isso não, Clara. Sai daqui. Meu Deus, que mulher insaciável. Sai.